Coração 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 Representando o clube da Luluzinha, era a Diva, Mário Antunes, babado novo Tô chegando, Ted, fim Chego na malada com meu carro em borda, clube da Luluzinha fechou, tá formado De bolsa Chanel, meu perfume é leite milho Um cartão sem limite pra poder ostentar Clube da Luluzinha, somos o poder Olha a recalcada, tinta já pode morrer Somos assim mesmo, poderosa sim Olha o seu recalque, passa bem longe de mim Clube da Luluzinha, somos o poder Olha a recalcada, tinta já pode morrer Somos assim mesmo, poderosa sim Olha o seu recalque, passa bem longe de mim Babá do Novo, Playway Valeu Mari, tamo junto Então, se eu sou bolinha, você é o Luluz Babá do Novo Tchau Tchau Tchau